Nos primeiros dias, nós fizemos uma reunião, praticamente no primeiro dia do ano, entre todo o departamento de fisiologia, departamento médico, fisioterapia, preparação física, então o nosso departamento de performance. Compilamos ali algumas informações com relação aos atletas novos que estavam chegando, principalmente, onde a gente já tinha entrado em contato com alguns clubes buscando essas informações, alguns trabalhos específicos que esses atletas vinham fazendo e também uma análise dos atletas que estavam no ano passado com a gente e aí traçando um perfil tanto médico, quanto físico, quanto fisioterapêutico de cada atleta e a partir disso começar a entender como é que a gente poderia elaborar o que a gente tanto deseja, que é um trabalho mais individualizado. É sempre um desafio na representação, a gente sabe que cada atleta já tem a sua individualidade e cada um tocou as suas férias da maneira que conseguiu se adequar lá. Existem alguns atletas que tiveram um cuidado maior e tiveram até mais tempo para poder fazer isso e que chegaram um pouco mais preparados que outros atletas. E mesmo sabendo que o grupo é heterogêneo, baseado nas avaliações, então as avaliações médicas, as avaliações fisiológicas, tanto de percentual, avaliação do salto vertical, que é uma avaliação de potência, todas essas avaliações, elas permitem que a gente realmente consiga enxergar o atleta como um todo, enxergar como ele está chegando, identificar quais são os pontos fracos e fortes de cada atleta para que eles possam ser trabalhados. Todos os atletas passaram por avaliações, então dentro da fisioterapia a gente realizou uma avaliação que a gente chama de avaliação clínica funcional. Essa avaliação clínica funcional, ela permite que a gente identifique todos os pontos de déficit daquele atleta, como é que esse corpo está funcionando, então a gente tem ali uma análise, um gráfico que permite a gente enxergar esse atleta, cada ponto a ser trabalhado em cada fase, seja ele na pré-temporada, seja ele durante a temporada como manutenção. As avaliações médicas já trazem para a gente, além das avaliações cardiológicas, teste de esforço feito na clínica, nos laboratórios, mas as avaliações médicas trazem muitas informações com relação ao histórico de lesão e as avaliações fisiológicas, que são essenciais nesse processo. O nosso fisiologista, o Luiz Nova, que ele realiza questionários, ele aplica questionários com esses atletas antes deles se apresentarem, e tanto de atividade física que eles iam fazendo ali durante as férias deles, quanto ao estilo de treino, que tipo de treino que eles realizavam nos clubes anteriores, e também existe um monitoramento diário de percepção de esforço, onde a gente começa a identificar como é que cada atleta está respondendo. A gente consegue ter um controle e consegue dar um trabalho individualizado para cada atleta no grupo todo. Dentro do departamento de performance, o que a gente mais utiliza é a palavra periodização. E a periodização nada mais é do que você elaborar, do que você realizar um planejamento do que vai ser feito com o grupo, com todos os atletas, e você tem sempre uma meta, você tem sempre uma data. Então a gente está utilizando essa mesma fase, essa mesma primeira fase do professor Barroca, com relação a essas primeiras cinco semanas, praticamente, que a gente tem de trabalho. E essa primeira fase está dividida entre dois tempos. A gente tem uma estreia no dia 19, no Campeonato Paranaense, e ali, um pouquinho antes dessa primeira estreia, nós vamos realizar reavaliações com os atletas, até mesmo para fornecer para o treinador quais são os atletas que se encontram naquele momento, depois de 16 dias de preparação, numa condição melhor de jogo. Sabendo que, por se tratar de um grupo heterogêneo, como todo clube de futebol inicia sua temporada, alguns atletas vão prolongar um pouquinho mais essa preparação, por mais uma ou duas semanas, até que eles se encontrem aptos a realizarem aí todo o trabalho, ou serem utilizados pelo professor Barroca da maneira que ele achar melhor. Então, vamos lá.